Eu já estou agora com 4 meses de uso do Poco M5 e eu quero trazer nesse vídeo pra você o que eu estou achando dele depois desse tempo de uso. Então bora lá! É legal você saber essas informações, principalmente se você está aí procurando, quem sabe, adquirir o Poco M5. Porque ele tem alguns pontos bem bacana, mas tem alguns outros que mesmo depois do tempo, eu achei que deixou um pouco a desejar. Uma das coisas que eu gosto dele é o tamanho da sua tela, porque nós temos aqui uma tela bem grande, poxa, 6.58 polegadas, olha só que tela legal. Só que o que acaba sendo um pouquinho chato nela é o tipo de tela, porque nós temos aqui esse formato de tela mais antigo, né, que é um IPS LCD. Claro que é algo ruim em si não, porque, poxa, muitos outros aparelhos também vêm com esse tipo de tela e acaba sendo por um preço ainda mais caro. Então se a gente leva em consideração isso, é aceitável esse tipo de tela. Um ponto favorável pra ele, até em comparação à sua outra versão, que é o Poco M5S, é que é uma tela de 90 Hz. Então acaba sendo um pouquinho mais rápida, que vai sim trazer um pouco de diferença, principalmente se você estiver jogando ou estiver vendo um vídeo que tenha bastante ação. E falando sobre jogo, né, é até um ponto realmente pra você ficar de olho, porque aqui sim é um ponto que eu recomendo o Poco M5, porque ele vem com o Helio G99. É um dos melhores processadores? Não. Mas ele é bem interessante. Se você até deu uma olhada aqui no canal, tem talvez vista aí os testes de jogos que eu fiz, você percebe que não fica aquela variação muito grande de FPS. Ele fica de um certo modo bem estável, caindo normalmente, né, de 3 FPS pra cima e pra baixo. Então acaba sendo algo bem legal pra não ficar aquele lag enquanto a gente tá jogando. É claro que o desempenho, a potência nos jogos, alguns jogos são um pouco mais limitados. Você tem que diminuir, às vezes, a qualidade gráfica. Eu mostrei todos eles aqui no canal com a qualidade ultra, então você consegue ter uma noção realmente da potência máxima, desempenho melhor que ele consegue ter com este tipo de aparelho. Só que tem que levar em consideração, né, essa questão da tela. O que eu não acho agradável aqui no Poco M5, eu confesso pra você, é as suas câmeras. As câmeras, pra mim, deixou a desejar. Se você é uma daquelas pessoas que não é tanto de tirar foto, não se importa tanto com isso, se importa, talvez, mais com o desempenho em si, poxa, Poco M5, muito bacana, vale a pena, sim, você ficar de olho mesmo nele. Mas nas câmeras, principalmente aqui na frontal, poxa, se eu venho aqui e tiro uma foto com a câmera frontal, ela fica uma foto muito mais ou menos, já que temos apenas 2 megapixels aqui presentes. Vou até deixar a foto que eu tirei aqui agora pra mostrar aí pra você. Que é uma foto muito razoável. Ela é ruim? É, eu acho. Eu dizeria que ela é razoável pra ruim se a gente tá falando aqui de um celular que era pra ser um custo-benefício. Ele é custo-benefício em relação ao conjunto de desempenho dele, pelas funcionalidades que ele tem aqui presentes, poxa, temos aqui o infravermelho, por exemplo, temos o NFC, ele tem a possibilidade, né, a capacidade de bastante armazenamento. Você consegue comprar a versão de 128 com 6 GB de RAM, que por sinal, foi a versão que eu comprei. O seu Bluetooth é bem atualizado, temos aqui a conectividade 5.3, então a conexão, poxa, muito avançada. Até mesmo os celulares, às vezes, de R$1.800, R$2.000, não tem o Bluetooth 5.3. Normalmente é o 5.2, então é outro ponto favorável pra ele. Chips também de operador é legal, temos dois espaços aqui. E se você até gosta de cartão de memória microSD, você consegue colocar num aparelho aí que custa bem baratinho. O Poco M5, quando a gente fala em preço, é um dos outros pontos que eu te recomendaria você ficar de olho. Porque normalmente a gente consegue adquirir através dos links na descrição, comprando em fornecedores confiáveis. Aqui no Brasil, normalmente você já consegue encontrar ele por R$1.200. E por R$1.200 você conseguir comprar o modelo da Xiaomi com esses tipos de características, eu te diria que sim. Compensa, tem alguns outros também que compensam da Xiaomi, mas normalmente é mais caro. Então, Poco M5, quatro meses aí de uso pra mim, legal. Atende bem, câmera, deixa um pouco a desejar. O desempenho, aí sim, aí sim vale a pena, dá pra brincar bastante em jogos, dá pra utilizar no dia a dia de boa. Não é um aparelho que fica travando com facilidade. Claro que você também tem que ter a quantidade de aplicativos abertos de forma moderada, né? Não pode também ter muitos aplicativos que aí nenhum celular aguenta. Mas eu espero que esse vídeo tenha te ajudado, eu trazendo aqui a minha opinião, né? Depois desse período de uso. E caso tenha até gostado mais do Poco M5 ou tenha alguma dúvida, coloca aí pra mim nos comentários. Na medida aí do possível, eu vou estar respondendo aí vocês, tá bem? E ó, dá uma olhadinha também lá no nosso novo canal, Compra Fast. Esse vídeo novo quase todo dia. Então, eu vou ficando por aqui. Um forte abraço, fique com Deus. Tchau, tchau.